Bem-vindos ao capítulo de adaptações curriculares para educação infantil. Nesse capítulo nós vamos ver como nós podemos adaptar o nosso currículo, os nossos métodos para lidar com a criança com deficiência na escola. Bom, qualquer mudança no currículo ou no método do professor em sala de aula precisa estar bem fundamentado teoricamente. Nós vamos começar com as teorias de aprendizagem e as principais concepções. Então, quando a gente fala de aprendizagem e desenvolvimento humano, existem três teorias, três abordagens em relação a esse desenvolvimento e aprendizagem do ser humano. A primeira é a concepção inatista. Uma teoria segundo a qual nós nascemos já adotados de uma quantidade de inteligência, seria algo inato, algo de nascença que nós herdamos dos nossos pais, um grau de inteligência e esse grau a gente vai carregar para o resto da vida. Por mais que a gente tenha estímulo, por mais que a gente seja exposto a informações e conhecimentos, a gente não vai ficar nem mais nem menos inteligente. Essa teoria, segundo essa teoria, a escola funcionaria somente como um local onde se possibilitaria o desenvolvimento e a manutenção dessa inteligência. Mas ninguém se tornaria mais inteligente frequentando a escola. Você memorizaria mais informações, mas você não ficaria mais inteligente. Das três teorias, essa é uma teoria extremista, segundo a qual se descarta totalmente a influência de um meio. Por exemplo, se nós tivermos dois gêmeos idênticos, univitelinos, e eles forem criados em ambientes totalmente diferentes, mesmo assim eles vão continuar tendo a mesma inteligência, certo? Ao contrário da teoria inatista, nós temos a teoria ambientalista, segundo a qual o ser humano nasce como uma espécie de tábula rasa, um papel em branco, e o meio ambiente, os estímulos, o aprendizado, o conhecimento, as informações vão sendo gravados nesse ser humano e desenvolvendo ele, tornando ele mais inteligente, mais sábio e assim por diante. Essa teoria ambientalista seria o outro extremo, onde se desconsidera totalmente a influência genética das estruturas mentais, do cérebro, etc. E se colocaria a responsabilidade da educação totalmente com o meio. Na escola, por exemplo, a responsabilidade da escola e da família aumenta imensamente, porque se todo conhecimento é ensinado, então a responsabilidade da escola e também da família é maior. Agora, nós temos uma teoria, uma concepção, na verdade, que equilibra essas duas, que é interacionista. Segundo essa teoria, o ser humano nasce dotado de uma estrutura mental que possibilitaria a ele uma vida inteligente. Essa estrutura mental, ela é hereditária, mas ela não é herdada do pai e da mãe, ela é herdada da espécie humana. Então, eu nascendo ser humano, eu nasco com uma estrutura mental que me possibilita um contato inteligente com o meio, tá? Não há uma gradação na hora de nascer, nascer mais ou menos inteligente. Você nasce com um cérebro saudável ou não. Então, o que pode acontecer, por exemplo, é uma criança nascer com a lesão cerebral, ela tem uma paralisia cerebral, por exemplo, e isso vai impossibilitar ela de ter uma interação de 100% com o meio. Não significa que ela seja menos inteligente ou mais inteligente. Aliás, o Piaget, a gente vai ver que ele é um representante muito forte dessa teoria, ele raramente usa a palavra inteligência como nós usamos, tá? Porque a concepção dele de inteligência é outra. Ela não pode ser medida, tá? Então, essas são as três principais concepções sobre aprendizagem no ser humano. Continuando, dentro da teoria da concepção interacionista de desenvolvimento humano, nós temos como principal representante o Jean Piaget. Ele foi um biólogo suíço e estudou durante toda a sua vida o desenvolvimento humano, tanto a parte cognitiva quanto a parte social. A gente falou de inteligência, né? Inteligência para o Piaget não é uma estrutura fechada e engessada como a gente tem na teoria inata, em que a pessoa nasce com aquele grau de inteligência e vai carregar isso para o resto da vida. Para o Piaget, a inteligência, ela é uma adaptação, tá? Ela é uma função do ser humano e não um dom ou um talento desse ser humano, certo? Então, quem vai ser a pessoa mais inteligente para o Piaget nessa concepção de inteligência dele? A pessoa que melhor se adaptar ao seu meio. E sobreviver melhor a esse meio. E sobreviver melhor a esse meio, a gente pega também, vai buscar um pouco de conhecimento na teoria de Darwin, né? Que fala muito de seleção natural, de adaptação, capacidade de superar mudanças, de superar obstáculos e se adaptar ao meio. Isso é natural, já que o Piaget era um biólogo. Então, para o Piaget, a maior importância da educação é você ensinar o aluno a se adaptar bem ao meio. E o Piaget é muito atual nesse sentido, por quê? Hoje, nós buscamos na educação não só o saber acadêmico. Nós procuramos fazer com que o aluno tenha o lugar dele na sociedade. Esse lugar dele pode ser prepará-lo para uma faculdade, pode ser prepará-lo para um mercado de trabalho através de um curso técnico, como pode simplesmente prepará-lo para ser um ser humano feliz. Então, a qualidade de vida hoje, a adaptação plena ao meio em que você está inserido é tão importante quanto um diploma acadêmico, tá? Continuando, para o Piaget, nós nascemos, então, com uma inteligência engessada. Nós nascemos com estruturas mentais. Essas estruturas mentais são herdadas da espécie, elas são hereditárias. Então, a minha mãe e meu pai passaram para mim como seres humanos, mas não há um DNA específico deles, entende? É uma coisa que eu herdei da espécie. Então, o aprendizado para o Piaget nada mais é do que a equilibração dessas estruturas mentais hereditárias. Então, uma criança que nasça com o cérebro totalmente saudável, sem nenhum problema de funcionamento, ela vai ter condições de aprender tudo o que ela quiser, desde que o meio proporcione os estímulos necessários e o conhecimento necessário. Essas estruturas mentais, elas não são fixas, como na teoria inata. Essas estruturas mentais vão evoluindo. Então, é como se elas fossem uma estrutura muscular. Você nasce com um braço bem fininho, mas você tem ali um músculo que pode se desenvolver e transformar num bíceps todo trabalhado. Para o Piaget, a inteligência é isso. Nós nascemos com aquelas estruturas hereditárias, herdadas da espécie, e o ambiente vai estimulá-las a se desenvolver para se tornarem estruturas mais complexas e com melhor funcionamento. Quando a gente se depara com conhecimento novo e a gente se depara com isso várias vezes ao longo do dia e muitas infinitas vezes ao longo da vida, essas estruturas entram em desequilíbrio. Por quê? Porque ela está acostumada com um conforto. E todos os dias nós acessamos informações novas. A criança também. Então, essas estruturas, na verdade, elas estão em desequilíbrio quase que constante. Para quê? Para assimilar e para acomodar o conhecimento novo. Ou seja, para se adaptar a esse conhecimento novo. Então, por que a inteligência é uma adaptação? Porque esse processo de adaptação que você vê aí no slide, ele é o resultado de dois processos menores. O de assimilar um conhecimento novo e acomodar esse conhecimento novo no que você já tem. Então, vamos pôr, vamos exemplificar. A teoria de Piaget, ela é um pouco complexa. De primeira, assim, fica bem difícil a gente assimilar tudo como ele mesmo explicou. Por quê? No momento que eu estou aqui explicando para vocês a teoria dele, as suas estruturas mentais estão se desequilibrando. Por quê? Porque é um conhecimento novo. E desequilíbrio causa uma tensão, uma tensão cognitiva. Então, é normal a gente estranhar, tá? Uma criança que vai para a escola, ela já sabe as vogais. Então, as estruturas mentais dela estão equilibradinhas, tá? Quando ela chega na escola, o professor apresenta para ela a letra B, de bola. Imediatamente, ela vai ter um desequilíbrio, tá? O que as estruturas vão começar a fazer? Vão começar o movimento de adaptação. Dentro desse movimento de adaptação, a gente tem assimilação. Então, eu vou pegar a letra B, vou entender o que ela é, vou saber o desenho dela, o som dela. Vou colocar isso na minha cabecinha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar acomodar isso no que eu já tenho. O que eu já tenho? Eu tenho só as vogais. A letra B é nova, então ela vai abrir uma nova gavetinha no meu cérebro. Amanhã, quando eu for aprender a letra C e for desequilibrar de novo, que é a consoante, uma outra consoante, eu vou acomodar essa consoante junto com a letra B. E assim eu vou construindo o meu conhecimento. E é por isso que a teoria piagetiana é chamada de construtivismo, tá? Quando eu souber todas as consoantes e todas as vogais e já conseguir falar o alfabeto inteiro em ordem, sem errar, eu estou adaptada ao alfabeto. O que vai acontecer com as minhas estruturas mentais? Elas vão equilibrar novamente, tá? E aí, o professor vai ver com as sílabas, com as palavras, com as frases, com as histórias. Então, é por isso que a gente está sempre em constante desequilíbrio. E que bom! Porque significa que nós estamos sempre aprendendo, tá? Quando a gente adapta um conhecimento, por exemplo, quando eu aprendo o alfabeto, eu organizo o meu pensamento, então daí nós temos um novo processo de organização, e ele fica assentado no meu conhecimento, como se fosse um tijolinho, tá? Essa teoria, por isso que eu acabei de explicar para vocês, ela é chamada de teoria psicogenética. Por quê? Porque ela envolve um pouco de psicologia, né? A psicologia estuda comportamentos, então ela estuda o meio em que a pessoa está, e ao mesmo tempo ela é genética. Por quê? Sem essas estruturas mentais herdadas, a gente não consegue funcionar, certo? Bom, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, não tem como não falar do Piaget, porque ele descreveu os quatro estágios de desenvolvimento cognitivo da criança, do nascimento até os 12 anos de idade. Esses estágios, eles devem ser levados em conta por quem vai trabalhar com a educação infantil, porque todas as crianças devem passar por esses estágios, e também com quem vai trabalhar com crianças com deficiência, porque as crianças que têm algum tipo de deficiência, que têm comprometimento cognitivo, ela vai atrasar nesses estágios, ela vai passar por esses estágios de uma maneira diferente, de uma maneira mais lenta, e daí você vai ter que adaptar a teoria a ela. Vamos ver, por exemplo, aqui o sensório motor, que é o período de 0 a 2 anos, é quando a criança dá um salto no desenvolvimento biológico. Um bebezinho nasce quase que não fazendo nada, não se movimentando, não fala, e com dois anos de idade já é um ser humano que anda, que fala, que se movimenta. Então, o desenvolvimento da criança nesse período, ele é muito forte na parte motora, ele adquire a linguagem e passa a praticá-la, ele faz os primeiros contatos de interação social, ele já desenvolve uma vida afetiva, e a criança, com comprometimento físico-cognitivo, ela vai ter alguns fatores que vão fugir desse padrão descrito pelo Piaget, certo? Nós temos também o período pré-operacional, que é entre 2 e 7 anos. A gente precisa lembrar que os estágios, eles foram descritos com essa faixa etária pelo Piaget, mas isso faz tempo já, então, atualmente, a gente não leva de uma maneira tão engessada essas idades, tá? É um pouco mais fluido. A criança atual, ela é mais rápida para passar por esses estágios, tá? Então, como que você vai saber se a criança está em um desses quatro estágios? Porque o Piaget deixou as provas operatórias, tá? Chamada caixa de Piaget, vocês podem procurar, e através dessas provas operatórias, você consegue ver se a criança está no sensório motor, está no pré-operacional, operacional concreto ou formal. Então, continuando. Entre 2 e 7 anos, mais ou menos, a criança desenvolve a linguagem, a socialização, a coordenação motora, ela aprende não só a andar, mas a correr, ela vai aprender a segurar o lápis, a desenhar e, posteriormente, escrever. E também ela vai praticar muito nessa faixa etária o jogo simbólico, que é o exercício cognitivo dominante. O jogo simbólico nada mais é do que a brincadeira de faz de conta, o lúdico. É muito importante que todas as crianças, incluindo a criança com deficiência, passe por esse estágio, usando o máximo possível o jogo simbólico. Por quê? Esse exercício de faz de conta, de você imaginar coisas que a criança tem e usa tão bem, é um exercício cognitivo muito poderoso, tá? Ele vai ajudar a criança a passar de um estágio para o outro mais rápido e ele vai desenvolver aquelas estruturas mentais que nós falamos antes. Então, leia histórias, use teatro, use muito colorido, muita construção de personagem, tá? Insira no dia a dia, no cotidiano da criança, o jogo simbólico. E não deixe de incentivar a criança com deficiência a participar desse jogo simbólico, porque por mais que ela tenha um comprometimento cognitivo, ela precisa aderir, ela precisa ser integrada a esse lúdico, as atividades lúdicas da educação infantil, que são muitas, tá? Aí nós temos o período operacional concreto, a criança entra no fundamental 1, né? e tem início a vida escolar, propriamente dita, as perspectivas são concretas na solução dos problemas, do mundo físico, a realidade é mais objetiva, a criança é aquela que precisa ver para crer, ela vai entender mais o que ela está vendo, ela não consegue ainda formar um pensamento abstrato, ela vai conseguir fazer isso a partir dos 12 anos, aqui no período operacional formal, hoje até a puberdade pode se iniciar mais cedo, então o período operacional formal pode também se iniciar mais cedo, não que tenha a ver com sexualidade, tá gente? Não é nada disso, mas é que as coisas são mais precoces hoje e também pode se iniciar mais cedo cada período de desenvolvimento cognitivo. Então nesse último período, que é um período que a criança se prepara para entrar na fase adulta, ela tem as estruturas mentais capazes de conceber e de analisar o pensamento formal e abstrato, ela pode formular teorias, ela pode entender as teorias, por mais complexas que elas sejam, e da parte moral que a gente vai ver, é a busca por uma interação social pelo seu lugar na sociedade, tudo isso é fruto desse pensamento formal. No próximo slide a gente vai ver os estágios de desenvolvimento moral e a gente vai entender como esses estágios de desenvolvimento cognitivo andam em parceria com o desenvolvimento social da criança. Um não pode ficar atrás do outro, eles têm que andar paralelamente. Bom, então, além dos estágios de desenvolvimento cognitivo, o Piaget também estudou os estágios de desenvolvimento moral, social da criança e dividiu esses estágios em três. Até mais ou menos o início da linguagem, da comunicação verbal, a criança fica no período de anomia, ausência de regras morais. Por quê? Sem a comunicação, nós não conseguimos entender as regras. seja o qual tipo de comunicação que você consiga fazer com a criança, ela ainda é necessária para que ela entenda o valor da regra e como obedecer essa regra. Então, você chegar para um bebê de seis meses e falar para ele, olha, bebê, não pode pôr o dedo na tomada, ele não vai conseguir entender a regra. Por quê? Porque a maturação cognitiva dele ainda não é suficiente. Aí a gente entende também que muitas crianças com comprometimento cognitivo não conseguem entender as regras. Ou elas têm um atraso na aquisição desse desenvolvimento moral e social. Vamos ver, por exemplo, aqui, o estágio de heteronomia. A heteronomia é quando você obedece uma regra por medo da autoridade, de quem dita a regra, ou por medo de punição. E não porque você entendeu e aceitou essa regra. O Piaget se baseou nos estágios do sociólogo francês Emile Durkheim. E o Durkheim fala muito desse estágio de heteronomia que para a gente entender uma regra e praticá-la com liberdade, antes a gente tem que ser obrigado a obedecer essa regra. E nesse estágio de heteronomia, gente, tem muita gente que não chega ao próximo estágio que é de autonomia, para por aqui na heteronomia. Então, mesmo adulto, a pessoa só vai obedecer uma regra se ela tiver medo de ser pega pela autoridade e ser punida. Certo? É aquela pessoa que, se não tiver ninguém olhando, ela vai quebrar a regra. E daí, frisando mais uma vez, a importância do estágio de desenvolvimento cognitivo andar de mãos dadas com o estágio de desenvolvimento moral. não adianta você adiantar todos os estágios de desenvolvimento cognitivo e ficar atrasado, ficar parado na heteronomia, por exemplo. E aí, quando a pessoa entende a regra, ela vai passar para o estágio de autonomia moral. A criança, por exemplo, uma criança com deficiência, uma criança sem deficiência, ela vai passar pelo estágio de heteronomia, obedecendo os adultos e também imitando esses adultos. Quanto menor for a criança, menos ela vai entender a parte verbal, tá? A parte teórica da regra. Então, não adianta você escrever uma regra na sua sala de aula se você não praticá-la junto com os alunos. Por exemplo, não jogar lixo no chão. Tem que mostrar para o aluno onde ele vai jogar o lixo. Lembre-se, gente, que até o período formal de desenvolvimento cognitivo, o pensamento é concreto, a criança precisa ver. Por quê? Porque a criança imita o adulto, tá? Muito do aprendizado até os 12 anos de idade é por imitação. Então, a regra precisa ser praticada pelo adulto para que o aluno consiga entendê-la e mais para frente praticá-la com autonomia. O que é autonomia moral? É quando você já tem um pensamento formal suficiente para entender que a regra é necessária para o equilíbrio da sociedade, para o contrato social, tá? Então, eu não vou deixar de praticar a regra nem que eu não tenha uma autoridade me policiando, nem que eu não tenha uma sanção, uma punição me esperando. Eu vou praticar a regra porque isso é importante para a manutenção da ordem na sociedade. Então, como que a gente vai usar a teoria de Piaget na escola? É preciso lembrar que a interação social favorece a aprendizagem, porque as trocas cognitivas entre os pares, entre as crianças da mesma idade, são muito importantes para estimular o desenvolvimento cognitivo. E também, a mediação do adulto estimula isso. O adulto, na educação infantil, ele vai selecionar os estímulos adequados para desenvolver a parte cognitiva da criança, inclusive a criança com deficiência. Então, uma criança que tem, por exemplo, paralisia cerebral, ela tem um comprometimento em uma parte do cérebro. O resto do cérebro funcionando bem, o professor vai estimular o desenvolvimento dele, vai selecionar os estímulos necessários. Daí, o papel de mediador. Então, a inteligência é um processo de adaptação ao meio, como a gente já falou. Então, o professor vai proporcionar essa adaptação do aluno ao meio em que ele está inserido. A criança com deficiência vai ter mais dificuldades de adaptação ao meio ambiente? Se sim, a gente tem que providenciar o auxílio para essa adaptação. A aprendizagem é um processo interno construído através de interações com o objeto e o meio social. Então, aquele desequilíbrio necessário para a aprendizagem, ele vai acontecer em contato com o objeto novo, seja esse objeto físico, como, por exemplo, a gente se deparar com um programa novo de computador. Você está olhando para ele, você precisa aprender a mexer com ele. É um conhecimento novo do mundo físico, mas também nós temos o objeto de conhecimento abstrato, uma nova teoria. Por exemplo, a teoria piagetiana que a gente está discutindo hoje, ela pode ser um novíssimo objeto de estudo para muitas pessoas que estão me ouvindo falar. E o professor, ele vai mediar a interação desses objetos com o aluno para que o aluno consiga assimilar o conhecimento. A aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva. Então, as estruturas mentais, elas se desequilibram em contato com o novo estímulo ou objeto de conhecimento. Para aprender, elas assimilam e acomodam, reorganizando-se após adquirir o novo conhecimento. Continuando, falar sobre a importância da teoria piagetiana na escola, principalmente na educação infantil, ao lidar com aluno com deficiência, quanto maior a diversidade social, cultural e de objetos de conhecimento, maior a aprendizagem. Então, a inclusão escolar, ela vem para favorecer, para fortalecer a teoria construtivista, piagetiana, porque para essa teoria, quanto mais estímulos uma criança tiver, mais ela vai desenvolver as estruturas mentais. Lembra que nós já falamos disso? Quanto mais diversificado for o meio em que ela está inserido, mais essas estruturas vão ser estimuladas e mais ela vai desenvolver a inteligência, a inteligência na concepção de piagetiana. Então, vamos lembrar, por exemplo, uma criança com deficiência, se ela ficar restrita a um determinado lugar, com um determinado número de pessoas, os estímulos dela vão ser bem menores e ela, portanto, não vai ter tanta interação social, não vai ter tanta interação com objetos diferentes e o desenvolvimento cognitivo dela, que já pode ser dificultoso por conta de uma deficiência, vai ser menor ainda, vai ser mais comprometido por conta dessa restrição que ela tem em relação ao meio. Por isso que é muito importante que a criança com deficiência vá para a escola, se socialize, interaja com as outras pessoas, troque experiências, porque isso só vai ser benefício para o desenvolvimento cognitivo. Cabe ao professor e à escola proporcionarem um ambiente que estimule ao máximo a criança para que ela desenvolva todo o seu potencial. Então, a escola de educação infantil, ela não tem todos aqueles brinquedos, todas aquelas figuras, música e outros tipos de artes, interações, brincadeiras, à toa, tudo isso tem um fim didático e nós devemos frisar que a criança com deficiência tem que ter acesso a tudo isso, tá? Adaptar o conteúdo ao estágio de desenvolvimento, então, você tem que fazer as provinhas operacionais para ver em que estágio a criança está. Se ela estiver atrasada, você vai estimular para ela passar de estágio, tá? E sempre usar em consideração esse estágio de desenvolvimento. como eu já disse, não adianta você querer ensinar algo a uma criança se ela não tem a maturação necessária, a maturação cognitiva necessária para aprender. Maturação, tá, gente? Não maturidade. Maturidade diz respeito à personalidade. Nós estamos falando de maturação cognitiva, uma maturação biológica. Por isso que Piaget e os construtivos, Piaget nem tanto, mas os construtivistas não concordam com uma alfabetização precoce. Por quê? Porque a criança, por mais que ela seja uma criança inteligente, entre aspas, ela ainda não tem a maturação cognitiva necessária para ser alfabetizada em determinadas faixas etárias, tá? E nunca desvincular o estágio moral do cognitivo, tá? Então, a criança que tem superdotação, por exemplo, ela pular as séries, ela adiantar as séries, é preciso ser feito com muito cuidado. Porque essa criança pode estar um pouco atrasada em relação ao estágio moral. O estágio moral pode não estar acompanhando esse desenvolvimento cognitivo todo, tá? É preciso conversar bastante com a criança, ver como que é a interação social dela, para não prejudicá-la no desenvolvimento moral. Como a gente viu em Henri Vallon, a inteligência emocional, as relações afetivas são tão importantes para um ser humano se adaptar, como diz o Piaget, por exemplo, se adaptar ao meio, do que a inteligência cognitiva. Então, é por isso que o Henri Vallon e o Piaget andam de mãos dadas. Porque se a gente juntar as duas teorias, a gente vai ver que para você se adaptar, você vai precisar da inteligência cognitiva, da moral e da afetiva, certo? Bom, além do Piaget, nós temos um outro importante teórico interacionista, que é chamado de Lev Vygotsky. Ele foi um psicólogo russo que estudou profundamente o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da linguagem humana. embora ele tenha morrido muito jovem, com 37 anos, ele deixou muita documentação, porque foi uma vida muito intensa de estudos. O Vygotsky, para ele, uma criança deficiente, é uma criança que deve ter o máximo de contato social possível, através da comunicação e da cultura. Então, aqui a gente destaca o papel das brincadeiras na vida de todas as crianças, incluindo as com necessidades educativas especiais. O brincar, ele auxilia na formação da personalidade, da autonomia, na sociabilidade, na criatividade. O exercício do jogo simbólico, através das atividades lúdicas, desenvolver as estruturas mentais da criança, reforçando o processo cognitivo. nós vemos aí muita semelhança com o que a gente acabou de ver em Piaget. Ambos os teóricos têm um discurso muito adaptado à inclusão. O Vygotsky, ele vai, em sua obra, frisar ainda mais a importância de uma interação social, como a gente vai ver mais à frente. Então, a teoria dele se aplica muito à educação infantil por causa disso. A partir do momento que a criança adquire a linguagem, ela está tendo acesso a todo o patrimônio intelectual da humanidade, a toda a história da humanidade. Outra coisa que vai chamar atenção também na obra do Vygotsky, é a teoria da mediação. Porque ele acreditava que a relação do homem com o conhecimento se dava através de símbolos históricos culturais e ferramentas que são externas ao indivíduo. A linguagem, por exemplo, é uma ferramenta para o Vygotsky. E o professor, ele deve investigar as habilidades do aluno, o conhecimento prévio, o nível de desenvolvimento real, a gente vai ver no próximo slide, e trabalhar no desenvolvimento cognitivo desse aluno baseado no potencial de aprendizagem dele. Então, o professor, ele é o mediador entre a criança, o aluno e o objeto de conhecimento. Mesma coisa que nós aplicamos na teoria do Piaget. Então, vamos aos principais conceitos da obra do Vygotsky. Como o Vygotsky faleceu muito cedo, como eu falei para vocês, ele tinha um grupo de estudos que continuou algumas pesquisas, pegaram o embalo na obra dele, já estudavam juntos, mas deram uma continuidade ao trabalho dele. Então, o trabalho dele não morreu junto com ele. Ficou com a gente através do Luria, do Leon Tcheev, do Euconin, que faziam parte do grupo de estudos dele. Então, nós temos até hoje muita participação do Vygotsky nas teorias educacionais por conta disso, porque nós temos muita informação. os principais conceitos dele, primeiro, que para ele o homem é um homem histórico social, e aí ele vai buscar uma identificação com o marxismo, que interpreta o homem nas suas relações de trabalho, nas suas relações com a sua classe social, com os conflitos sociais. Então, para o Vygotsky, a criança já nasce com uma carga histórica muito grande, como sujeito que é do mundo histórico social. e aí a criança vai adquirir a linguagem que é uma ferramenta dela de interação social, e através dessa linguagem ela vai receber o conhecimento acumulado pela humanidade, e ela vai receber também outras ferramentas para se adaptar ao mundo em que ela está vivendo. O Vygotsky também estudou as funções psicológicas superiores. quando a gente fala de aprendizado, tem três pontos muito importantes na teoria dele. O primeiro que é a zona de desenvolvimento proximal, que é uma zona de desenvolvimento que fica entre o desenvolvimento real e o potencial. Essa zona de desenvolvimento proximal é onde o professor vai trabalhar. Então, vamos explicar o que é isso. A criança ela entra na escola com uma zona de desenvolvimento real, ou seja, o que ela aprendeu até aquele momento que ela passou pela porta da sala de aula. A criança com deficiência não é diferente, ela entra na sala de aula com uma bagagem, tá? O professor vai fazer um diagnóstico dessa zona de desenvolvimento real. O que a criança sabe até ali? O que ela sabe do mundo até ali? Tá? Baseado nisso, nessas informações, ele vai investigar qual é o quadro geral da criança. vamos por uma criança com deficiência. Quais as possibilidades que essa criança tem de adquirir a linguagem de se comunicar para que possa ser passado conhecimento para ela? Como que está o desenvolvimento cognitivo dela? Nesse ponto, a gente pode usar a teoria de Piaget para investigar o estágio de desenvolvimento cognitivo, o Vigotes que vai ficar muito centrado nessa parte social e o Piaget detalhou melhor essa parte do desenvolvimento cognitivo. então a gente pode recorrer a ele. Eu sempre uso as teorias juntas, uma complementa a outra na prática escolar. Não existe a rivalidade teórica que muita gente quer pregar de que um exclui o outro. Não na prática pedagógica, tá? Então você pode usar o Piaget e aí descobrir o potencial da criança de aprender. Então você tendo o ponto de partida que é o desenvolvimento real e o ponto de chegada que é o potencial que é onde você quer que a criança chegue ao final de um período letivo, você vai trabalhar nessa zona de desenvolvimento proximal. O que você vai desenvolver de conteúdo, de práticas pedagógicas para que essa criança chegue à zona de desenvolvimento potencial. Quando se trata de inclusão, o Vigotsky é muito atual nesse sentido. Ele fala de coisas, de conceitos bem importantes, por exemplo, a questão do problema versus a possibilidade. Para ele, quando uma criança tem um problema de adaptação, um problema de aprendizado, uma deficiência, ou seja, qualquer obstáculo que a criança tenha para aprender, para ele não é um problema exatamente, é uma possibilidade. Então, a escola, muitas vezes, ela vai focar no problema. Aquela criança tem um problema de visão, nós vamos trabalhar o problema de visão. Ele chama isso de pedagogia terapêutica. Para ele, não é esse o foco da pedagogia. Você tem que focar a possibilidade. Ela tem problema de visão, mas ela tem os outros sentidos intactos. Então, é com esses sentidos que a gente vai trabalhar. ele chama isso de compensação. Não é que você vai ignorar o fato dela não ter visão, mas não vai ser o foco da sua prática pedagógica. E daí, ele chama esse foco na compensação de pedagogia criativa. Você vai focar as habilidades já desenvolvidas pela criança e estimulá-las cada vez mais para compensar a habilidade que ela não tem. Então, ainda dentro das teorias interacionistas e agora entrando um pouco mais a fundo na teoria da mediação, nós vamos ver o teórico que inaugurou essa teoria da mediação, que é o Huyven Feuerstein. Segundo esse teórico, qualquer pessoa nasce capaz de aprender qualquer coisa, desde que tenha os estímulos adequados e uma interação totalmente eficaz com o meio. Ele, na verdade, não vai se aprofundar nas deficiências, mas como a teoria dele foca, assim como o Vigotsky, na compensação, sabe, nos estímulos adequados para desenvolver as habilidades da criança, ele se aproxima muito da educação inclusiva. Então, quanto à ação de professor, ele destaca duas mediações importantes. a primeira que é a experiência direta de aprendizado. Você vai acompanhando a teoria de Piaget, que ele descreve que a relação direta do aluno com objeto de conhecimento sem intervenção do professor. Então, na educação infantil, você vai colocar ali os jogos didáticos, o material didático, os bloquinhos, assim, alguma coisa, depende muito da faixa etária e deixa a criança interagir, tá? Ela precisa dessa experiência direta com objeto de estudo. criança com deficiência também, tá? Experiência de aprendizagem mediada. O professor auxilia no processo organizando, selecionando, interpretando e elaborando conhecimento. Então, a criança precisa ter um acesso livre ao objeto de conhecimento, mas o professor é que vai organizar aquilo, vai selecionar os materiais. por exemplo, um livro de histórias. A gente deixa a criança manusear o livro de histórias, tá? O professor, ele vai selecionar quais livros, para quais faixas etárias, ele vai organizar quais livros ele vai inserir, quando ele vai inserir e com que faixa etária. Depois que a criança manusear, ele vai interpretar, ele vai dar vida àquela história e aí sim ajudar a criança na aquisição do conhecimento. A atuação do professor o tempo todo é como mediador, não como o tutor do saber. Então, quando a gente fala de pedagogias ativas, teoria da mediação, a gente precisa levar em conta alguns critérios para que esses métodos tenham efetividade, tá? Vamos ver, então, quais são. Nós temos intencionalidade e reciprocidade, que o professor deixa claro o que ele espera que o aluno faça e o que o aluno vai aprender com a atividade proposta. No método tradicional, a gente não tem esse diálogo, o professor, ele passa o conteúdo sem explicar para o aluno o que ele espera para que o aluno aprenda e também não dá uma aplicabilidade para esse conteúdo. Então, é muito importante que o professor dê esse feedback para o aluno. A transparência, o professor explica a relação da tarefa com as anteriores e posteriores de seu planejamento didático. dependendo da faixa etária, se você for trabalhar com a educação infantil, isso não vai acontecer porque as crianças são muito novas ainda, elas não têm a maturação ainda para entender. Mas, no fundamental 1, você já consegue explicar para o aluno o seu planejamento e você pode deixar o planejamento didático, talvez não todo o planejamento, por ser muito extenso, mas uma parte desse cronograma na sala de aula para que o aluno possa acompanhar, para que o aluno possa levar para os pais. Lembrem-se que todas as pedagogias ativas, elas devem ser trabalhadas numa gestão democrática, onde todos têm troca de experiências e de informações entre si, família, gestão e professor. Na educação infantil, você vai explicar para o aluno, até porque a criança está formando a memória, de 0 a 6 anos, ela está formando a memória de longo prazo ainda, então algumas coisas ela vai esquecer, outras não. Você vai relembrar, falar, olha, ontem a gente aprendeu uma musiquinha sobre tal coisa, tá? Vamos hoje fazer uma historinha sobre esse mesmo tema? Então, você vai contextualizando o aluno. A significação é muito importante, o aluno precisa saber o significado social, cognitivo e intelectual do aprendizado dele e das tarefas cotidianas. Para que serve esse exercício? Para que serve essa tarefinha? Na educação infantil, que é o nosso foco aqui nesse capítulo, vamos fazer uma horta, tá? Mas por que nós vamos fazer uma horta? Por que é importante a gente cultivar um alimento sem agrotóxicos, de forma natural? Por que é importante mexer com a terra? Enfim, tem uma série de conteúdos que podem ser trabalhados nessa única atividade. Mas você tem que explicar para o aluno esses conteúdos, você tem que explicar o porquê dele estar realizando aquela tarefa. E não é porque a criança tem três, quatro anos que ela não vai entender. Ela vai entender. Se você soubesse expressar com a criança, ela vai entender. E o sentimento de competência. A sensibilidade do educador deve fazer com que ele planeje atividades que estejam dentro das possibilidades do aluno, sem deixarem de ser desafiadoras. Então, vamos relembrar bigotes, vamos ver o que o aluno sabe e o que o aluno pode aprender. Então, não adianta você forçar nem o aluno com deficiência, nem o aluno sem deficiência ou sem dificuldade de aprendizagem. A gente precisa levar em conta a faixa etária do aluno, a maturação cognitiva dele e estabelecer um desafio dentro da realidade daquele aluno. É por isso que a construção do conhecimento, como a gente viu na teoria de Piaget, ela se dá através de etapas. São pequenos tijolinhos que vão se assentando pouco a pouco. Não adianta ser afobado, não adianta ser impaciente. Ensinar exige paciência para você ensinar e para você planejar o ensino. Então, ainda falando sobre a teoria da mediação, vamos ver como é que ela funciona na escola, na prática. É preciso sempre avaliar e analisar o que o aluno já sabe, as habilidades que ele já tem, pensando nas potencialidades. Assim, a gente vai partir de pontos estratégicos, dosando as informações de acordo com o desenvolvimento do aluno. Foi o que eu falei no slide anterior. você tem que planejar as etapas sempre baseado no nível dos seus alunos, fazendo pequenos ajustes, por quê? A gente vê aqui, diversificar as tarefas e os contextos de aprendizagem, porque uma sala de aula nunca é homogênea. Nós temos que pensar em todos os alunos para planejar as atividades. Então, você conhecendo a sua sala de aula, vamos supor que você vai lidar com a faixa etária ali de 3, 4 anos de idade, você conhece aquela faixa etária, você conhece os seus alunos, você sabe as potencialidades deles, mas você tem alunos de inclusão, você tem aluno com deficiência, você pode ter aluno com paralisia cerebral, com problemas visuais, com problemas auditivos. Você vai planejar a tarefa para a sala toda, num primeiro momento. Na prática, você vai planejar as pequenas adequações, aí você vai ver as dificuldades. Quando você planeja na pré-aula, você tem que pensar nas potencialidades da sala, tá? Aí você puxa para cima, mas aí, quando você vai pensar na sua prática, lá na sua relação com eles, aí você vai contextualizar também as dificuldades do aluno, certo? Não tem uma fórmula, gente, é conhecer a sala com que você está lidando, é conhecer os seus alunos. E a educação infantil, a gente vai ver depois no currículo, que ela traz uma flexibilidade muito grande para você trabalhar os conteúdos, as salas são menores, nós temos menos alunos por sala na educação infantil, você tem muita informação sobre a faixa etária, tá? Teorias de Piaget, de Bigots, muitos estudos sobre o desenvolvimento infantil, como trabalhar a deficiência na faixa etária de 0 a 6 anos, então, precisa de informação, o máximo de informações possíveis. Socializar o saber, que é dever do professor, tornar o conteúdo adaptado à sala de aula e aos alunos, como eu já falei. Facilitar o processo de aprendizagem e observar as dificuldades que surgirem, intervindo para melhorar o aprendizado. E não esqueçamos da importância de dar significado a esse saber. é, você planeja às vezes uma atividade, você acha que vai ser desafiadora demais, que os alunos vão ter dificuldade, eles te surpreendem e fazem atividade com facilidade. Por outro lado, você pode planejar uma atividade que você acha simples, comum, que às vezes até eles já fizeram, mas vamos lembrar que se trata de crianças muito pequenas da educação infantil, né? E eles acabam tendo dificuldades. Por isso que eu digo que não tem uma fórmula, vai depender da faixa etária, vai depender da diversidade que tem na sua escola, com seus alunos, vai depender do dia, tem dia que as crianças estão mais cansadas, tem dia que está calor, a criança não vai ficar satisfeita de fazer uma atividade fora da sala de aula que você planejou, tem dia que está muito frio, vai acontecer o mesmo, ou aquela criança vai ficar mais quietinha, mais desanimada. quando se trata de educação infantil, não tem padrão estabelecido para a didática. A didática é você que vai ter a sensibilidade de colocar em prática, certo? Bom, falando sobre o currículo, inclusive, na educação infantil, as principais características que esse currículo precisa ter é informar, em primeiro lugar, todo o corpo docente sobre as características de todos os alunos de inclusão. Antes das aulas começarem, o professor, ele tem que entrar na sala de aula já sabendo o que ele vai encontrar e ele precisa fazer o planejamento dele. Então, esse currículo, ele precisa ser planejado, estudado e formulado em cima das necessidades dos alunos e precisa, obviamente, ser feito e adaptado antes das aulas começarem. é importante promover palestras e capacitações sobre as deficiências específicas, incluindo a física durante o planejamento escolar. Então, nessa etapa ainda pré-aula, pré-início de aulas, a escola precisa capacitar os seus professores para aplicar esse currículo. Não adianta você fazer uma adaptação na grade curricular, no método de ensino, na avaliação e isso ficar só no papel. Isso precisa ser colocado em prática. Elaborar o planejamento já contemplando ações de apoio e inclusão do deficiente para que ele se sinta acolhido na escola. Vamos lembrar que na educação infantil as crianças são muito pequenas. O que acontece quando uma criança muito pequena vai para a escola? Ela chora, ela sente esse desligamento da família ali no momento de ficar na escola e com a criança com deficiência não é diferente. Então, é preciso que a escola faça as adaptações necessárias já no planejamento para não colocar as coisas, muitas coisas em cima da criança logo na primeira semana de aula. Criar estratégias de orientação de conduta para alunos que irão conviver com a deficiência. Então, assim, a criança de zero a seis anos ela está aprendendo a conviver com a diferença. Aquela criança sai do lar onde ela é o centro das atenções e ela vai para uma escola onde tem outras crianças na mesma faixa etária e ela deixa de ser o centro das atenções. E essa criança não está acostumada a lidar com a diversidade e a diferença porque ela é muito nova, ela não viu ainda quase nada. Então, o professor vai precisar preparar também estratégias para acolher as diferenças junto com as crianças. Olha, nesse slide a gente tem algumas práticas pedagógicas que elas permeiam toda a vida escolar. Não são exatamente específicas para a educação infantil, mas elas começam na educação infantil. Então, por exemplo, o distúrbio de leitura, você vai perceber que a criança tem algum problema para mapear letras. Você vai perceber isso na educação infantil por quê? Porque a criança vai ter o desenho afetado. Então, às vezes, a criança tem algum problema de visão, às vezes, a criança tem algum problema de coordenação motora, às vezes, já foi até diagnosticado. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira, motivação. Nunca deixar a criança ficar se sentindo derrotada, desmotivada. O professor da educação infantil vai tentar trazer alegria para aquela criança que ele traz para as outras também. Foco no texto, foco na atividade, letras grandes e com cores fortes, mapear as letras, a criança acompanhar as letras com o dedinho, primeiro palavras, depois frases, compreensão de conteúdo. Isso também já pode ser trabalhado na educação infantil quando você lê as histórias, vê se a criança consegue compreender. Se nenhuma das crianças compreende, o problema é da faixa etária. Você está usando histórias inadequadas para aquela maturação, mas se uma ou outra criança ficou mais perdidinha, começar a prestar atenção. Local confortável sempre, material adaptado sempre, promover interação entre os alunos. Os alunos precisam se ajudar, isso não é tirar a responsabilidade do professor, isso é aprender o valor da cooperação e do respeito mútuo, que são dois conceitos presentes na obra de Piaget também. Nós precisamos aprender na escola o significado da cooperação, fazer com que a criança acompanhe a leitura com um dedo, um objeto, ler para a criança e inserir o lúdico na leitura. De zero a seis anos, vamos reforçar aqui que é muito importante o jogo simbólico, o faz de conta. Você pegar objetos e fazer de conta que são personagens, você fazer teatrinho com dedoches, com fantoches, a criança precisa desse exercício lúdico. Distúrbio na escrita, verificar a legibilidade, a postura e a forma como segura o lápis, isso você tem que ver desde cedo, é de cedo que se corrige esse problema, tá? A criança precisa segurar o lápis de forma correta. Adaptar lápis, canetas e papel e carteira para maior conforto da criança com deficiência, isso também vem desde a educação infantil, a criança tem o direito de desenhar e pintar assim como as outras, tá? Vamos adaptar os lápis de cor, giz de cera, pincel, para a criança poder participar dessas atividades. Nunca fazer pressão para a criança escrever rápido ou com a letra legível ou fazer as coisas perfeitas, isso não existe, tá? Utilizar o computador, o tablet ou celular para auxiliar e ficar sempre atento à evolução individual de cada aluno. Distúrbio lógico-matemático, criar situações, problemas, utilizar jogos matemáticos, nós já temos jogos matemáticos para crianças de até um ano, muito jovens, tá? Vão trabalhar lógica, vão exercitar o pensamento lógico, diversificar o material para não ficar muito entediante, utilizar os blocos lógicos, os blocos lógicos são blocos, são retângulos, quadrados, círculo e triângulo, eles têm espessuras e cores diferentes, você vai formar sequências com esses blocos, você já pode trabalhar isso na educação infantil, tá? Usar os recursos tecnológicos, todos os recursos e adaptações disponíveis devem ser usados para estimular o aprendizado do número e do conceito de número, da contagem e da resolução de problemas. Então, desde muito cedo, a criança, incluindo a criança com deficiência, ela deve trabalhar com o conceito de número, aprender a identificar os números, vamos lembrar que muitas crianças têm uma deficiência física, têm uma deficiência sensorial, tá? Em um dos órgãos de sentido, mas ela não tem o déficit cognitivo, tá? Essas crianças têm condições plenas de aprender, elas têm as estruturas mentais intactas, tá? Então, vamos dar um jeito de levar o estímulo que Piaget fala para que ela desenvolva essas estruturas até ela, esse estímulo precisa chegar até ela e a criança que tem algum comprometimento cognitivo também precisa de estímulo, tá? Também precisamos encontrar um modo de levar esse estímulo até ela. Olha, é importante a gente colocar aqui nesse slide que todas as adaptações que você fizer no currículo da escola, independente de ser na educação infantil, fundamental 1, 2, o ensino médio, independente de ser adaptação de cunho inclusivo, ela tem que constar no projeto político-pedagógico da escola, o PPP, tá? Nesse projeto, esse projeto vai descrever tudo o que acontece na escola, ele vai descrever toda a escola e também a comunidade em que a escola está inserida, vai descrever a cidade, o bairro, a população que essa escola atende, portanto, vai descrever também o tipo de alunado que vai frequentar essa escola, incluindo se há alunos com necessidades educacionais especiais, o aluno de NE. Olha, os aspectos físicos da escola e sua estrutura para receber o deficiente precisam ser descritos, se a escola tem rampa, se a escola tem banheiro com adaptação, banheiro para o deficiente, que tem aqueles corrimões e tal, bebedouro adaptado, carteira adaptada, lousa adaptada, porta mais larga para poder passar a cadeira de rodas, tudo isso tem que ser descrito no projeto pedagógico. A grade curricular adaptada tem que ser descrita em detalhes no projeto pedagógico, então, as disciplinas, a carga horária, as emendas dessa disciplina, os objetivos dessa disciplina, o tipo de avaliação que vai ser usado nessa disciplina para cada aluno deficiente, ou com necessidades educativas especiais, porque a gente tem que lembrar hoje em dia que a inclusão vai além da deficiência, a gente fala de superdotação, transtornos globais de desenvolvimento, tudo isso tem que ser contemplado no currículo. As características da comunidade na qual a escola está inserida, considerando também o tipo de público que recebe, você tem que adequar o seu currículo à cultura local, tá? Se uma população é quilombola, que a escola atende, isso tem que estar presente na grade curricular, tá? E no calendário escolar, e logicamente, descrita em detalhes no PPP da escola. Metodologia de ensino e de avaliação, como eu já disse, cada disciplina vai ter a sua metodologia descrita e o tipo de avaliação que os professores vão usar. E os recursos didáticos e paradidáticos disponíveis na escola, tá? Essa escola tem sala de recursos multifuncionais, tem que ser descrito com toda a sua tecnologia. Essa escola tem sala de AEE, vai ter que ser descrita, tá? Não pode ficar nada de fora do projeto político-pedagógico. Vamos supor que essa escola seja somente de educação infantil, que é o nosso foco aqui. A gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que são documentos disponíveis no Google, na íntegra, tá? Pelo governo, pelo Ministério da Educação. São muito extensos, mas eles são bem detalhados. Você, se você ler essas diretrizes curriculares, você vai perceber uma coisa. Existe muito conteúdo que pode ser ensinado para criança de 0 a 6 anos ou, no caso, hoje em dia, de 0 a 4 anos, porque de 0 a 5 anos, né? Porque com 6 anos a criança já está no Fundamental 1. Então, de 0 a 5 anos você pode ensinar muitas coisas, mas a flexibilidade do currículo da educação infantil é muito grande. Então, eles colocam lá de uma maneira que você pode adaptar aquelas diretrizes à sua escola. Olha, um currículo adaptado ele tem dois tipos de adaptação. As adaptações de acessibilidade, que é que se faz nos planos arquitetônico e metodológico, para que o aluno possa usufruir da escola com liberdade, participando de todas as atividades. Essa adaptação modifica a infraestrutura física da escola, os materiais didáticos e de comunicação. por exemplo, fazer rampas, banheiros adaptados, contratar um intérprete de libras, capacitar professores, comprar material em braile, tudo isso é adaptação de acessibilidade. Mas nós temos também as adaptações pedagógicas, que são as mudanças no projeto pedagógico e nos planos de aula dos professores, para que o aluno com NEE seja auxiliado individualmente. Tudo isso é prática, a pedagogia ela é cotidiana, ela é movimento. Então, tem as adaptações pré-aula, que a gente faz para preparar a escola para receber o aluno, e tem as adaptações durante a aula, durante as atividades, que são as adaptações às vezes mais difíceis, porque você tem que lidar com todas as crianças e ao mesmo tempo dar atenção que as crianças com necessidades especiais precisam, mas são as mais importantes, porque é ali que o aluno vai estar em contato com o objeto de aprendizagem. E aí, vale ressaltar aqui tudo o que eu já falei, vai depender do conhecimento que você tem do aluno, da sensibilidade que você tem como educador para perceber a dificuldade do aluno e saber trabalhar ela. sobre as diretrizes curriculares, é importante que o professor conheça o documento. Lá tem os eixos temáticos que vão ser trabalhados na educação infantil. Dentro de cada eixo temático, nós temos orientações sobre o acolhimento de crianças com deficiência, também tem acolhimento de crianças indígenas e outras informações interessantes. Tem a questão do espaço, como deve ser organizado as salas de educação infantil e as adaptações que devem ser feitas para as crianças com necessidades educacionais especiais. Então, é muito importante que o professor conheça essas diretrizes porque elas vão informar todo o trabalho que vai ser feito com a criança desde o berçário até a pré-escola.